Oi, querias! Tudo bem? Hoje a maquiagem é só com produto que tu encontra de farmácia de Dona Vult e são os produtos que eu mais recomendo. Caso sim, tu vai fazer, sabe aquela passadinha nas farmácias e quer comprar uma coisinha de maquiagem? Esses produtos vocês vão gostar. Bom, já estou com o meu rostinho todo limpo, então a hora da hidratação é agora, amor. Tu não pode pular a hidratação. Ela é fundamental, tanto pra tua pele ser saudável, mas pra maquiagem ficar bonita também. Vocês sabem que eu gosto muito de separar os hidratantes pra skincare e os hidratantes pra maquiagem. Esse pode ser usado em ambos, tá? Pode usar pra hidratar o rosto antes de dormir, por exemplo, ou ao acordar, aplicar ele pra deixar a pele macia, hidratada, reter aquela água na pele. Mas na pré-maquiagem ela também é muito boa, porque ele não estarela na pele e não interfere na durabilidade da base. Este aqui é o creme nutritivo facial da Vult. Ele tem o potinho na versão vermelha também, que é o anti-sinais, mas o meu favorito é esse aqui. Ele tem uma textura engraçada, tá? Ele tem aquela textura creme gel, que você já conhece, o hidratante da Amanda Pastore. Tem essa mesma textura também. Então ele deixa a pele bem refrescante, hidrata na medida certa, mas não cria aquela película que normalmente os hidratantes em gel criam, que eu não gosto. Eu acho que esfarela no rosto, a gente já conversou sobre isso há pouco tempo, né? E esse aqui, ai, ele desliza, gurias. É uma delícia, uma delícia. E a pele absorve bem. Fora que o cheirinho, né? Cheirinho de hidratante clássico. Pras minhas pintinhas, minhas alunas, minhas maquiadoras, sabem que esse tipo de hidratante é um dos meus favoritos, né? Pra fazer a maquiagem. De base, nós temos duas opções. Uma opção mais pro dia a dia e outra opção mais pra noite. Essa opção pra noite, eu uso ela na pele impermeável. Só pra vocês verem o quão boa ela é. Você sabe que eu tô falando da base mega da Vult. Ah, essa base é um xodó. É uma ótima base pro dia a dia. Ela é leve, mas ela cobre. Ela é mate, bem sequinha pra quem tem pele oleosa. Essa base no verão é perfeita. E pra noite, um reboquinho, bem resistente à água, ao suor. Essa base aqui, a base mate. Na verdade, ela é hidralurônica. Base mate hidralurônica. Hidralurônica. É um trava-línguas. Da Vult. Amo as duas. E eu vou misturar as duas, porque eu sou incapaz de escolher entre elas hoje, nesse tutorial. E porque a minha base mega da Vult tá clara também, tá? Coloquei um pouquinho da mate e vou colocar só um pouquinho da mega. Tá vendo que ela tá bem mais clara? Todos os meus tubinhos da base mega já estão quase acabando. Porque eu realmente gosto muito. Essa misturinha é aquela misturinha perfeita pra quando tu quer deixar a base reboco um pouco mais leve. Ou quando tu quer aquela tua base que é leve e tem um pouquinho mais de cobertura. Fica aquele misto perfeito. A gente sempre usava muita misturinha, né? Tem tempo que eu não misturo base? Cara, achei que a misturinha ficou ótima. Porque eu tô mais branca que um papel e ficou top. Eu vou te falar as cores, tá? Da mate, eu tô usando a 05. N05, neutra. E dessa aqui da mega, eu tô usando... Daqui a pouco eu falo pra ti a data de vencimento de novo. Ai, gente, peraí. Eu acho que é... Ai, ai, ai. A V10. Não, validade 10 de 2025. Peraí. Cadê? Cor. V100. Ó, era V. Só errei o número. Ó, que pele bonita. Olha só. A Vult, ela tem esses eggs. Eu não sei se vocês viram lá no TikTok, mas viralizou esses eggsinhos de uma vovozinha falando meu blush. Ai, gente, tão linda, tão linda. E esses aqui são os blushes que ela usa e que são viciantes. Esses dois produtos aqui, eles são daquela... É tipo um produto em bastão, tá? Esse aqui é um bronzer. Tem uma cor super diferente dos contornos em bastão que estão lançando agora. Ele é 3 em 1 também. Pode usar no rosto, no olho, tá? E na boca. Olha essa cor. Ela é bem quente, tá vendo? Combina muito com o bronzer Soleil da própria Vult. E eu amei esse match. Quando eu testei pela primeira vez, eu achei que ficou tão bonito, sabe, o contorno? Claro, ficou um contorno bronzeado, né? O bronzer e o contorno, eles são produtos diferentes mesmo. O bronzer, ele foi feito pra trazer essa corzinha de sol pro rosto. E o contorno pra trazer sombra. Então, normalmente, o contorno, ele é mais frio. E o bronzer, ele é mais quente. Esse aqui é um bronzer mesmo. Um bronzer cremoso. Por enquanto, dos lançamentos que a gente viu por aí, não tem tantos bronzer, sabe? Tem contorno quente, mas esse aqui é claramente bem laranjinha, tá vendo? Então, ele vai dar essa aquecida pro rosto. E esse aqui é o blushzinho e ele tem uma cor de cereja. Pra quem ama aplicar, tipo, o Nivea Shine nos lábios e tal, vai gastar muito usar ele também nos lábios, porque ele tem aquele mesmo tonzinho. Misturou com a base aqui, daí deu uma clareada. Mas, a praticidade de aplicar na bochechinha também, olha. Cara, isso aqui eu já dei pras minhas sobrinhas. Elas são enlouquecidas. E não são minhas sobrinhas, são minhas primas. Mas, ai gente, eu acho mais fácil explicar pra vocês que elas são minhas sobrinhas. Mas, na verdade, algumas são minhas afilhadas, outras são minhas primas. Então, assim, é uma criançada, entendeu? E é muito prático, assim, porque eles são bem leves. E eu gosto de fazer essa camadinha toda aqui antes de aplicar o blush, etc. Agora sim, a gente vai pro blush, tá? Eu vou usar primeiro o bronzer Soleil. Pra quem não conhece esse produto, ele é um dos primeiros bronzers do mercado nacional. E eu posso estar sendo super errada nessa informação, mas, como maquiadora que sou anos no mercado, esse foi o primeiro bronzer que eu encontrei, que dava pra muitos tons de pele e que não marcava o rosto. E ele é literalmente um bronzer. Ele é bem aquecido e ele tem um leve viço, um leve brilho. Não é glitter, tá? E nem cintilante. É só umas partículas de brilhinho. E essa partícula de brilho deixa o acabamento da maquiagem lindo. Eu sempre falo pra vocês. Tudo que tem brilho é muito mais fácil de esfumar. E traz muito aquela ideia de, tipo, bronzer iluminado, sabe? Uma pele beijinho do sol, que eu acho a coisa mais linda. Então, com um pincel bem grandão, eu vou dar só umas batidinhas aqui, pra dar uma selada no bronzer anterior e trazer um pouquinho mais de viço. Olha que bonito. Ele é um bronzer mais alaranjadinho, mas ele não fica laranja no rosto. Ai, eu acho isso aqui tão lindo. Claro que eu tô branca igual um papel. Quando eu tô um pouquinho mais douradinha no verão, é só um pouquinho mesmo, eu acho que já fica lindo. E vou usar esse blush bronzer, que é o Soleil Sunset. Ele é um blush e um bronzer duo. Ai, que dificuldade. Essas unhas, às vezes... Olha, guria. Eu não sei... Esses garrão aqui, eu não sei que vocês conseguem se mexer. Ainda não me acostumei. Eu vou pegar a parte do blushzinho, que tem esse tom de rosa mais aquecido também, que combina super com o nosso blush. Vou colocar um pouquinho aqui. Que dele, gente. Que dele, que dele. E pra iluminar, eu vou usar esse iluminadorzinho aqui da Vult. Que eu não tenho a cor dele aqui ainda, mas já vou te falar, tá? Olha esse acetinado. Ai, 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 ai. Que coisa mais linda. Ai, como eu amo. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho parceria com a Vult há muitos anos. Vocês valorizam essa marca? Que eu valorizo muito, completamente, no meu dia disso aqui, hein? Lindos, lindos produtos maravilhosos. Tem muito preço bom também, né, gurias? E a Vult, ela tá com a semana. Na verdade, é o dia de beleza lá no site deles. O grupo boticário todo está. Mas eu fui convidada pela Vult a separar os meus 20 produtos favoritos da marca. E ter uma página só pra mim. Tá pra ti? Tá lá a minha paginazinha. Vocês têm, além dos descontos que já tá rolando no site, que tem muita coisa boa, vocês têm mais 10% usando o meu cupom Tainara10. Então, entrem no site. Vai agora, hoje, do dia 19 até o dia 25 de agosto. Tem muita promoção. Se eu fosse tu, eu entrava e dava uma olhada. Porque, gente, tem coisa de cabelo, tem maquiagem, tem skincare, sabe? Tudo, tudo, tudo da Vult entra nesses dias de beleza. Então, assim, ó. Não esquece de entrar dentro do meu site. Tá lá na Vult. E me dá uma moralzinha também usando o meu cupom. O iluminador é na cor Champagne. Apliquei tudo que deu aqui, ó. Tô bem vrá pra gente selar essa pele usando o pó compacto mais vendido em todas as farmácias. Esse aqui é o pó ultra fino. Vocês lembram que a Boca Rosa fazia muita campanha dele? A Boca Rosa Marsade. Eu lembro, porque eu era viciada nesse pó por conta delas. Vou pegar aqui com a esponjinha e dar uma seladinha. Ele tem essa pigmentação que deixa o acabamento com mais cobertura mesmo, né? Dá pra ver, porque ele tem pigmento. Mas nem precisa te preocupar, porque ele tem muitas cores, gurias. Então, tu vai conseguir encontrar o teu tom também, tá? Eu vou dar batidinhas em todo o rosto e deixar esse pó assentar um pouquinho e depois a gente varre. Que eu acho que o acabamento fica mais bonito se a gente faz um baking com ele mesmo. E se tu não quiser aplicar base, quiser aplicar só o pó, também funciona. Porque como ele tem um pouco de cobertura, ele vai dar uma uniformizada igual na tua pele, sabe? Você sabe que eu prefiro a mistura do pó solto com o pó compacto. Mas como a Vult ainda não tem pó solto, eu vou usar só o pó compacto deles. Já passou uns minutinhos, tirei o excesso. Vamos pro lip combo, então. Gente! Ai, como eu amo! A lapiseira da Vult é um dos lápis que eu mais adoro. Eles têm de olhos também e têm labial. E eu amo muito essas duas cores. Uma é a cor castanho claro, que é linda. E a outra cor é a malva. São cores lindas e eu uso demais, demais. Ó, essa aqui não dá nem pra ver. O produto, eles vêm até aqui, ó. Aí tu vai girando, vai subindo. Aqui já nem aparece mais de tanto que eu uso. Hoje... Será que eu vou no... Não, eu vou no castanho claro, gente. Eu sempre... O castanho claro é lindo, é lindo. Eu gosto muito de boca mais marronzinha também, sabe? Olha esse tom. Olha o deslize desse lápis. Tem um gostinho, hum? De cera. Não vou te negar. Esse lipicombo aqui é lindo. Eu gosto de dar uma esfumada, porque eu acho que tudo fica mais bonito aqui. Caraca! E o gloss... A gente tem algumas opções de gloss aqui da Vult, que eu gosto. Tu pode usar, tipo, um lip oil. Esse aqui eu tenho três. Um em cada bolsa e um dentro do meu banheiro. É um lip oilzinho hidratante deles. É bem gostosinho, assim. É um lip oil bem singelo, que hidrata bem, gostoso. Apesar dele ser amarelo, não tem nada a ver. Ele fica transparente. E aí temos os batons Martes, mas não quero usar batom. Mas esse gloss, sim. Eu já falei dele muitas e muitas e muitas vezes pra vocês, que é o gloss rosado. Ele mudou de embalagem. Antes ele era aquela embalagem preta, que era quando eu mostrava muito pra vocês também. E agora, a Vult fez um rebrand, né, gurias? Então, eles mudaram muitas embalagens. Olha esse gloss. Ó, ele é lindo. Que isso? Que que é isso? Que lábio lindo. Eu acho essa cor tão chique. E é engraçado porque o gloss é um nude rosado. E tu vê o rosado. Mas o lápis, ele é um marrom neutro. Só que o conjunto dos dois juntos, parece que eles nasceram um pro outro. Lindo. Agora a gente vai pros olhos, tá? Temos duas paletas de sombras na Vult, que eu gosto muito. Esses quintetos que eles têm, eu acho lindo. Esse em específico, por conta desse tonzinho aqui. Ah! Ah! É perfeito demais! E aí tem tonzinhos roxos, tem cores bem clarinhas. É muito linda. Mas, é inegável que a paleta que eu mais uso é a da Camila Loures com a Vult. Eu acho essa sequência de cores muito lindas. Eu uso pouco esses tons azuis aqui, vou ser bem sincera. A paleta eu mais uso assim, olha, com esses tons mais quentes e esses aqui marronzinhos. Talvez eu tente. Acho que eu nunca usei esse tom aqui, ó. Que é um tom esverdeado, ó. É porque é muito escuro. Deixa eu ver se tem algum outro tom que eu não usei. Esse, esse tom de marrom. Acho que a gente pode usar ele, né? Ele tem leves brilhos roxinhos. Vamos usar esse tom? Que é uma sombra que eu nunca usei. Como a gente vai usar esse tom de marrom, penso em usar um tonzinho assim no côncavo, misturado com um pouquinho desse vinho. Vamos ver se vai funcionar. Porque daí a gente trabalha bem esse tom no côncavo. E quando a gente vier com a sombra cintilante, ela só vai encaixar aqui, entende? Vai ser recebida super bem porque o côncavo já tá bem esfumadinho, ó. E o tom de marrom com o tom de vinho ficou ótimo. Vou pegar um pouquinho mais do vinho. Deixar mais intenso no côncavo. Essa é uma maquiagem bem clean girl, tá, gurias? Bem nadinha. Bem sem cor, bem sem graça, bem sem amor. Brincadeira, gente. Eu amo maquiagem mais colorida. Adoro maquiagem mais clean também. Inclusive, é a que eu mais uso. Só que, ó, com a boca desse tamanho, com o olho desse tamanho, com o nariz desse tamanho, nada fica muito clean, né? As coisas ficam muito exageradas em mim, de qualquer forma. Então, do exagero pro exagero, eu uso o que eu quero no dia. E é sobre isso. Ao invés de pegar uma sombrinha, eu vou usar esse iluminador pra iluminar abaixo da sobrancelha, só pra gente ter uma diferenciaçãozinha aqui. E vou aplicar aqui também. E agora, vamos usar este tom em toda a pálpebra. Vou começar aplicando com o pincel e qualquer coisa a gente vem com os dedinhos pra ficar mais pigmentado. Porque assim eu não tô gostando não, hein? Acho que ela tem um fundinho mais marrom. Devia ter colocado só marrom no côncavo. É que eu me empolguei porque ela tem brilho rosa. Olha que lindo que ficou esse esfumado. Eu vou usar esse lápis roxo da linha da Lecha. Qual que é a cor? É o vinho com tatinho. Olha que lindo. Ai, ele tem uma cor perfeita. Ele é bem pigmentado também, sabe? Aí eu vou aplicar aqui na linha d'água e vou esfumar. Eu não sei se eu esfumo com marrom ou com vinho. Tô um pouco na dúvida. E a gente também, também... E a gente também tem esse tom, que é meio vinho, meio marrom e é um pouco mais neutro que esse aqui, né? Esse aqui é bem tipo, fiasquento. Hello! Eu sou roxo. E esse aqui é tipo assim, ah, eu sou um roxo tipo sexy. E a gente vai no roxo tipo sexy. Aqui. Eu acho que fiz uma ótima escolha. Aproveitando que eu peguei essa paleta, eu vou vir aqui, ó. Com esse roxinho. Que eu acho lindo. E só aplicar um pouquinho aqui, que eu acho que vai ficar mara. Gente, eu tô inventando. Num grau. Fazendo coisa que eu nunca fiz. Pronto. Ficou legal, né? E aí agora a gente ou finaliza fazendo um delineado gatinho. Que eu não tô na vibe, mas o delineador gatinho da Vult é maravilhoso. O em caneta deles, eu tô com a versão antiga deles ainda, tá? Mas tem a versão nova, cadê? Esse Chico Rico, ó. Esse aqui é a versão antiga. É que era da coleção com a Rica de Marré. Mas eles têm na coleção deles mesmo. Que é maravilhoso. É o mesmo produto. Ele é muito pigmentado. Muito bom. Mas a gente vai de máscara de cílios. Temos duas. A Volume Up, que é mara. E a Bombastic também. Essa aqui é a resistente à água. Pra quem me pergunta, tem um aplicadorzão. Eu gosto de fazer o seguinte. Aplico essa primeiro, que não é a prova d'água. Penteio, penteio, penteio. E depois eu faço a última camada com a resistente à água. Pra dar uma ajudada a não marcar, sabe? Todas as duas, elas são de volume pros cílios. Essa Volume Up aqui é maravilhosa. Ela penteia, deixa os cílios bem pretinho. Eu vou fazer aqui uma baita camada. E agora é hora de aplicar o Bombastic, que é o grandão à prova d'água. Na verdade, resistente à água, tá? E ambas as máscaras estão lá na minha lojinha da Vult. E vocês têm 10% off usando o cupom Tainara10. E tá pronta, gente. Fala sério. Olha. A mão de alface é assim. Eu deixo tudo cair no chão, por isso que as minhas coisas tudo quebram. Ai, que lindo que ficou. Peraí. Vocês acham que o meu defeito é ser esquecida? Não. Essa aí está barada também. Cara, fala pra mim. Se isso não é uma pele linda, de bonita mesmo. O efeito, do brilho, de tudo. Eu acho a Vult qualidade excepcional. Sempre achei, sempre usei os produtos da Vult. Eu tenho até uma história pra contar. A Vult, ela parou de vender alguns produtos da linha da Disney, se eu não me engano. Tenho quase certeza que sim, nesse rebrand e tal. E eles tinham um quarteto de blush iluminador que eu sempre gostei muito. Mas, eu sempre recebo o Vult. Tenho muitas coisas, né? Então, eu acabei dando pra uma amiga minha que sempre amou aquela paleta. E hoje, eu me arrependo de ter dado. Não queria ter que acreditar. Dá vontade de pedir de volta. Porque quando ela usa aquele blush, aquele iluminador, eu acho tão lindo. E é essa entrega, sabe? Essa qualidade que a Vult entrega. Essa coisa bonita de olhar pra pele e ter aquele viço. E as coisas tudo se misturarem e terem cores bonitas também. E é isso. Se eu fosse tu, aproveitava as promoções. O link vai estar aqui embaixo, junto com o meu cupom, pra vocês aproveitarem, tá? Esse vídeo ali não é uma publicidade. Não tá no meu escopo de entregas da Vult. Mas, eu quis muito fazer. Porque, como eu sou parceira deles há tanto tempo, né? Vai fechar quase três anos. Eu queria também mostrar minha gratidão e meu carinho por eles. Trazendo esse vídeo aqui pro YouTube. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque, assim, né? Dica boa e dica compartilhada. Eu acho que tu vai gostar da mesma forma que eu. Tá bom? Um beijo. Até quarta-feira. Fica com Deus. Tchau.